Olá, 23ª turma do Colégio Shunji Nishimura. Antes de mais nada, parabéns pela formatura de vocês. E eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o presente do Paraninfo. E eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o presente do Paraninfo. Então, nós temos essa tradição de que o Paraninfo presenteia os alunos e desde que fui convidado pela primeira vez, eu me senti desafiado a fazer um presente com as próprias mãos para os alunos, para retribuir o carinho de vocês pelo convite. Então, eu queria dizer para vocês que, além das minhas duas mãos, vocês saibam que tem mais o par de mãos da minha esposa e ainda tem também o par de mãos da minha filha em alguns momentos. E para que vocês entendam que foi feito com todo o carinho do mundo. E eu espero que vocês curtam o presente de vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. 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 que vocês tenham sucesso em tudo aquilo que vocês façam. Eu creio que a escola entrega uma bagagem muito boa para vocês, muito mais do que conteúdo. Eu espero que vocês tenham aprendido aqui um pouquinho mais sobre a vida e que isso seja de extrema importância e que isso seja de extrema importância e uso para vocês no ensino médio e em todas as outras fases da vida de vocês. Um grande abraço, obrigado de novo pelo convite e é uma honra e um prazer ser o Paranifo de vocês. Um beijo e um abraço.